Ténis de mesa. O que é que tu achaste do evento? Acho que foi bastante eclético, com muitas modalidades, houve pouco tempo de espera, os mil estiveram sempre em atividade e acho que representou realmente o espírito olímpico de divertimento, de confraternização, de todos os aspectos positivos do desporto e não simplesmente a competição, o desporto pela diversão, pela fraternidade, amizade, etc. O que é que achas importante no desporto enquanto criança? É fundamental na integração das crianças, é uma forma de socializarem umas com as outras, é uma forma de também aprenderem a gerir conflitos umas com as outras, porque ao praticarem o desporto acaba por sempre haver alguns conflitos nas regras, etc. É uma forma de aprenderem a gerir esses conflitos e a competição também, depois, já falando da competição, traz também a capacidade de gerir situações de estresse que depois vão acabar por acontecer ao longo da vida. Como é que voltaste a tua modalidade? Eu sou professor de Educação Física, iniciei há cerca de 7 anos numa escola sem saber nada de ténis de mesa, comecei, juntei as mesas da sala, fiz umas redes, inventei umas raquetes, cortei umas madeiras, começámos a jogar, convidaram-nos para começarmos no clube, e então desde há 7 anos, pronto, neste momento já frequento seleções nacionais, já temos agora uma atleta nossa que começou comigo no terceiro ou na segunda classe, agora neste momento está a jogar em Espanha e em Barcelona, este ano esteve na República Checa, em França, Itália, pronto, e foi assim uma evolução muito grande em 6, 7 anos. O que é que achas que é necessário para eu chegar a esse nível? Preciso saber um bocado bricolagem ou...? É preciso, é preciso...